Vamos cantar, meu povo! Vamos cantar, Fernando? Vamos cantar, Leomar? A moda chonada de Doeu Dente. Muito boa essa. Vamos lá. Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor Morrer Quando no seu coração Eu morri 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 Eu morri